Hoje é o dia de arrumar mais um problema gigante pra cabeça, mais uma sarna pra se coçar, do jeito que se adora ver a gente fazendo o Manual do Mundo. A gente vai construir um robô aranha gigante. E o que exatamente é um robô aranha gigante? Talvez vocês lembrem de uma vez que a gente fez uma máquina muito parecida com essa aqui, usando palitos de sorvete. Era uma espécie de uma aranha que funcionava com motor, que dava aflição só de ver aquele negócio se mexendo. E desde que a gente fez aquilo, ficou com uma ideia na cabeça de que dava pra fazer uma coisa muito maior e impressionante. Então é isso, fazer um bicho daquele, só que em vez de ser controlado por um motor, que anda só pra frente, a ideia é fazer um bicho daquele que seja dirigível, que a gente consiga fazer ele pra um lado ou pro outro, que ele consiga andar sozinho, mas não só isso, que dê pra subir nele e controlar como se fosse tipo um quadriciclo e sair andando por aí montado numa aranha cheia de pernas malucas. Como você deve ter imaginado, isso aí não é nem um pouco fácil de fazer, é tipo o novo submarino do Manual do Mundo. Tem um monte de tecnologia nova que a gente vai ter que descobrir. Mas tudo bem, é isso mesmo que a gente quer, transformar aquela ideia que parece que saiu de um pesadelo da aranha de palitos em um sonho. Só que dessa vez, esse projeto gigante vai ter o patrocínio de outra gigante, que é a Petrobras. Vocês sabem que não é a primeira vez que a gente faz parceria com eles. A gente já visitou uma plataforma de petróleo em alto mar, é um dos vídeos mais legais que a gente já fez aqui no Manual do Mundo. A gente já foi em uma refinaria pra mostrar como é feita a gasolina, visitou o centro de pesquisa deles, o CEMPS. E mais uma montanha de vídeos que a gente fez com eles falando sobre tecnologia e inovação. Só que talvez nesse momento você pode estar aí pensando, o que a Petrobras tem a ver com o Manual do Mundo? Tem tudo a ver. A gente encontrou um parceiro perfeito que adora enfrentar desafios que nem a gente. Adora buscar novas soluções, adora inovar. Deixa só eu dar alguns exemplos pra vocês. Eles conseguem extrair petróleo que tá a mais de 7 quilômetros abaixo do nível do mar. E não é só uma camada de água de 7 quilômetros não, geralmente é uma camada de água lá de uns 2 quilômetros e o resto é perfuração. Eles já bateram vários recordes de exploração profunda e muita da tecnologia usada foi desenvolvida aqui no Brasil. Mas também tem inovações que muita gente nem imagina. Vocês sabiam, por exemplo, que eles inventaram um jeito de degradar a garrafa pet em menos de 30 dias? Só de patente. Eles têm mais de 1.200. Tudo isso de tecnologia própria. Tudo isso resultado de investimento em pesquisa. E aí quando veio essa vontade de construir o robô Aranha Gigante, rolou essa conexão de ideias, dessa vontade de sempre ir além da Petrobras. E por isso a gente tá junto nessa. Pra enfrentar esses desafios que vão surgir até esse robô virar realidade. E são vários desafios. Vamos começar do começo. Em 2014, já faz 10 anos, eu fiz uma espécie de um cavalo. Que você girava uma manivela e o cavalo começava a andar no ar. Era um movimento muito bonito. Era tipo um autômato. Tipo um avô dos robôs. Esse jeito de fazer as pernas mexerem se chama mecanismo de Theo Jansen. Por causa de um artista holandês que construiu vários bichos gigantes, meio esquisitos, que andavam na praia só com a força do vento. É muito doido. Desde aquela época eu fiquei apaixonado com esse mecanismo maluco. Tem gente que adapta isso numa bicicleta, coloca um motorzinho, faz um robozinho. Como esse aqui, por exemplo, que a gente tem na mão. Isso aqui é um kit que a gente comprou, que vem todo cortado na laser. Aí tem dois motorezinhos com redução, são motores que giram bem devagar. Vai quatro pilhas e na hora em que você liga, esse bicho sai andando. Olha só. Depois que a gente montou esse negócio, a gente resolveu colocar dois potenciômetros aqui em cima em que a gente consegue controlar a velocidade do motor para ver se a gente conseguia fazer curva com ele. Então vamos lá, eu vou deixar o motor mais fraco que o outro só para você ver como é que ele faz curva. É um brinquedo muito legal, que já dá um pouco a ideia do que a gente pretende fazer, mas eu achei feio. O problema é que ele tem muita carcaça por dentro e você não consegue ver muito bem as pernas. As pernas são a coisa mais bonita disso. E eu acho até que é legal porque dá uma certa aflição quando você olha funcionando. Parece que é um bicho vivo. Então a gente pegou outro modelo. Esse aqui a gente mesmo imprimiu na 3D, são mais de cem peças. É um quebra-cabeça absurdo. Eu nem gravei fazendo porque demorou um tempão, teve que lubrificar mil vezes. Ele não tem motor, você tem que girar aqui com a mão para fazer funcionar. E em vez de ter oito pernas que nem aquele, tem dez pernas. Então também é um pouco impressionante por causa das pernas. Mas eu achei o movimento desse aqui muito mais bonito. Fala a verdade, é bonito demais o movimento, não é? Mas beleza, a gente viu que é bonito. Agora, o que é exatamente esse tal de mecanismo de Tel Jansen? Por que ele é um mecanismo tão legal de trabalhar? Bora então montar um negócio desse num tamanho um pouco maior. Eu vou medir mais ou menos como essa aqui funciona. Depois desenhar no computador e cortar no laser. Agora ficou chique para explicar para vocês. Olha que legal. Isso aqui é só uma perna. Ela tem dez peças no total e só um ponto fixo. Esse aqui é o ponto fixo. Esse outro ponto é onde a gente coloca a atração, né? Onde a gente coloca o que vai fazer força e ele gira. Então eu tenho aqui uma espécie de uma manivela. Conforme eu giro a manivela, esses dois losangos aqui, eles vão mudando de formato. Os triângulos não mudam de formato, mas os losangos mudam. Então olha que legal. Eu vou girando a manivela e aqui o pé começa a andar. Isso aqui por si só já é muito bonito. É uma coisa extremamente simples que faz um movimento orgânico. Um movimento que parece de um mamífero. Mas é mais legal do que isso ainda. Porque a gente pode, no mesmo ponto, acoplar uma perna espelhada na frente. Agora eu vou ter que construir essa perna espelhada. Agora sim, presta atenção nas duas pernas, se mexendo ao mesmo tempo, fazendo movimentos diferentes. A questão agora é, o que a gente vai fazer com isso aqui? Primeira coisa, vai ser bem maior que isso. A gente vai fazer quatro conjuntos desse aqui, vai dar um total de oito pernas, porque cada conjunto tem duas pernas. Por isso que a gente está chamando de aranha, porque tem oito pernas, mas poderiam ser dois cavalos. Para ficar de um tamanho legal, que dê para subir e andar em cima, a gente precisa que isso aqui tenha mais de um metro de altura, dessa ponta até essa. Pelas nossas projeções, vai ter mais ou menos um metro e vinte, talvez até um pouco mais. E o banco de quem sentar em cima vai ficar mais ou menos aqui. Isso significa que se eu sentasse nessa aranha, minha cabeça ia chegar mais ou menos a uns dois metros de altura. Já é uma sensação bem diferente do que andar em uma moto, em que você fica mais baixo do que você é, geralmente. O básico do design vai ser uma cadeira no meio, quatro pernas desse lado, quatro pernas do outro. E a gente consegue ter um motor independente para cada conjunto de pernas. Com isso, a gente consegue ir para frente, dar a ré e girar em torno do próprio eixo, como o submarino fazia, se você ligar um motor só. E como você deve ter imaginado, a gente ainda não faz a menor ideia de que motor vai usar. A princípio vai ser elétrico, para a gente ter um controle total de aceleração, desaceleração, até para a gente poder fazer alguma coisa autônoma, de repente. Tem que ser dois. E aí tem que ter bateria, carregador de bateria, joystick, um controlador para cada motor e por aí vai. Próxima dúvida cruel, que foi o que demorou muito tempo para a gente decidir no submarino, é de que material que a gente faz esse negócio. Porque madeira é muito difícil. Ficaria extremamente pesado e não é bom para encaixar os rolamentos. Porque olha só a quantidade de rolamento, para cada perna, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis vezes oito, quarenta e oito rolamentos. Na hora que a gente gira um bichinho desse, fica muito claro que se você não tiver um negócio muito bem azeitado, girando lindamente ali, bem livre, vai ser muito atrito. Vai ser extremamente ineficiente. De repente a gente pode fazer de chapa de aço, alumínio, impressão 3D. Aqui a gente vai ter um desafio bem diferente do submarino. Lá, eu poderia usar um material extremamente pesado. O importante era ser resistente. Como o submarino tinha que afundar, podia colocar peso à vontade. Aqui ele continua tendo que ser extremamente resistente, porque imagina uma perna dessa com um metro e vinte de altura. Ela pode dobrar, ela pode quebrar no ponto em que você conecta um pedaço no outro, mas tem que ser muito leve. Além de tudo isso, ainda tem uma questão geométrica aqui. Porque eu coloquei os pontos fixos e aquela manivela meio de qualquer jeito. Mas quem disse que esse aqui é o movimento ideal para o veículo? Quem disse que aqui ele está ficando o maior tempo possível, pisando no chão e empurrando para trás? Mas o maior desafio de todos, eu nem falei ainda, que é o seguinte. A gente não tem quatro anos para terminar esse negócio. A gente tem cinco meses. Tem que estar pronto em julho de dois mil e vinte e quatro. Então, bora correr. É o seguinte, vão ser uns nove ou dez vídeos em que a gente vai contar a história de como a gente está bolando isso aqui. No próximo vídeo, eu vou ter que resolver esse problema da geometria. A gente vai ter que chegar num tamanho de perna ideal, que eu não faço a menor ideia se é parecido com isso aqui ou não. Quer dizer, parecido é, mas as medidas têm que ser mais exatas. Tem que dar um movimento bonito e eficiente. E daí pra frente a gente define material, motor, começa a cortar isso, montar, fazer a parte eletrônica. E uma coisa eu garanto, vai ficar muito legal. Acompanha pra você ver, fechou? Eu vou deixar aqui no final a indicação da última série que a gente gravou com a Petrobras, que foi a Supertech. A gente mostrou como a inteligência artificial cria fotos, como funciona a realidade aumentada, como funciona o 5G e muito mais. Patrocínio da Petrobras.